Fala tio Chico, boa noite seu lindo, boa noite a todos aí da live. Tio Chico, tenho uma dúvida, eu tenho uma XRE 300, a minha ela é 22, 23, ela tá com menos de mil quilômetros, novinha, novinha. Comprei ela e agora que eu tô começando a rodar. E veio essa questão da substituição dela pela 300 Saara. Tio Chico, o que você acha que eu faço? Você acha que já convém eu vender minha XRE pra esperar essa nova? Você acha que eu espero ela chegar e aí eu negocio a minha moto, espero um pouquinho, ou já vendo ela agora pra não perder preço, né? Porque se ela vier um preço abaixo do preço que a XRE tava comercializada, né? Pode ser que o preço da XRE 300 caia. Qual que é a sua opinião? Muito obrigado, uma boa noite aí. E até mais, é o Lucão de Congonhas, Minas Gerais. Lucas, um beijo pra você. E é um assunto muito sério que eu vou ter aqui agora. Eu tenho recebido mensagens de alguns inscritos sobre essa possível mudança de modelo, mudança radical, da XRE 300. Para um modelo, talvez mais barato do que o que está sendo vendido hoje. E talvez mais tecnológico, ou seja, vai ter um painel diferente, vai ter alguns itens de segurança melhores. E as pessoas estão numa ansiedade que beira... Eu não estou dizendo que é do Lucas, tá? Eu estou citando alguns outros inscritos. Que beira a ansiedade perigosa, tá? Eu hoje recebi, eu não vou citar nome, mas hoje eu recebi um áudio, uma mensagem. Na realidade foi uma mensagem de um inscrito, que eu mando o meu carinho, que provavelmente vai assistir esse vídeo. Eu mando o meu beijo, o meu carinho. E eu fiquei muito preocupado com o problema que as pessoas estão passando nos tempos de hoje, que é a ansiedade. Essas pessoas, elas estão sofrendo de uma ansiedade tremenda, que elas acabam vendendo as coisas simplesmente porque teve uma atualização, eu vou vender, eu vou perder o preço, e vai desvalorizar, e as pessoas, elas não conseguem mais viver a vida, usar o que comprou, em função de trocar e vender para pegar outra coisa melhor, porque lançou, porque trocou. E esquecem do principal, que é usar, fazer valer o seu dinheiro usando o que você comprou. E eu sei que quando a XRE, a nova, ou a Saara 300, o que quer que seja, quando essa moto for lançada, ou mesmo você que está assistindo, já quando essa moto tiver sido lançada, eu vou dar uma dica para vocês que já compraram a XRE antiga, 2023, que não tem essa atualização dessa futura XRE, eu vou dizer o mesmo que eu falei para esse inscrito, que inclusive ele tem uma ansiedade clínica. E eu, na hora que eu falei para ele, eu falei, cara, você tem que buscar uma terapia, uma ajuda, e eu estou falando isso com todo amor e carinho, falando isso para ele, todo amor e carinho eu estou falando para você, busque terapia, busque ajuda terapêutica, porque isso vai afetar a sua vida, isso vai afetar todo o andamento da sua vida, porque essa pessoa, quando veio falar comigo, ela disse que estava se sentindo traída pela montadora, porque ele comprou a moto, acabou de pegar a moto também, 2023, a XRE, e se sentiu traído porque comprou a moto nova e vai ser já trocada, o modelo vai ser atualizado. E esse fica o meu recado. Mesmo eu sendo uma pessoa extremamente grosseira, nas minhas posições, para fazer com que as pessoas acordem, eu estou falando com amor e carinho, para as pessoas que têm problemas com ansiedade, ou problemas clínicos mesmo, um psicólogo, um psiquiatra, ou o que quer que seja um especialista, já tenha definido isso clinicamente, que é um problema de ansiedade. A minha mensagem para vocês é, usem a moto de vocês. Se vocês compraram a XRE 300 2023 e receberam a moto um pouco antes do anúncio da nova moto, não fiquem chateados, vocês têm um bom produto. A XRE, desde 2018, eu recomendo. É uma moto boa, é uma das melhores motos do segmento, trail. É uma moto que você consegue viajar, é uma moto econômica, é uma moto durável, é uma moto boa, vocês compraram um produto bom. O que vocês têm que fazer agora? Usá-la, usar a moto. Esqueçam qualquer tipo de desejo ou vontade inútil de vender a moto nova, para pegar uma moto lançamento, porque vocês vão perder dinheiro. Nessa transação, não tem como vocês ganharem, ou cobrirem o que vocês já gastaram. Então, a minha sugestão é, busquem terapia para os que realmente sofrem de uma ansiedade incontrolável, ou algo que realmente os incomoda e os impede de fazer outras coisas. E eu não estou brincando, não tem nenhum tipo de comentário jocoso nisso. É algo muito sério. Busquem terapia. Não tem piada envolvida nisso. Muito menos ironia e sarcasmo. Eu estou falando de coração para vocês. Busquem ajuda terapêutica. Busquem um psicólogo ou psicóloga, ou o que quer que seja. Ajuda terapêutica. Busquem ajuda. Apoio psicológico. Por quê? Porque isso pode atrapalhar todo o processo de vocês. Futuro. Porque vocês vão ficar numa ansiedade. Eu não estou dizendo que é o Lucas, mas eu estou aproveitando para mandar mensagem para milhares de pessoas que passam por isso, e que vão passar porque compraram a XRE, pegaram a 2023 e houve essa mudança de moto para uma moto supostamente muito melhor. Mas eu preciso que vocês coloquem na cabeça que você já tem uma moto boa. Eu recomendo essa moto desde 2018. O modelo, podem comprar. Quais são as desvantagens de uma XRE? É uma moto mais visada para roubo nas grandes metrópoles. É uma moto que tem o seguro mais caro. É uma moto que tem a manutenção um pouco mais cara porque tem que fazer o pastilhamento. E só a moto é linda, a moto é confortável. Dá para você viajar, dá para trabalhar, dá para rodar na cidade. A moto é excelente. Então por que vocês vão ficar chateados porque houve a mudança? Pô, tio Chico, mas vai ter painel novo, vai ter um monte de itens melhores. Tudo bem, mas você já tem sua moto. Então o que você tem que pensar? Eu já fiz a escolha, eu comprei, comprei um produto bom, eu vou usar. Use, use por 24 meses, 48 meses. Depois você vende a moto. Mas não venda agora. Não queime seu dinheiro. Porque a partir do momento que você entrar nessa neura de vender o produto porque vai desvalorizar, porque chegou um produto novo, você já perdeu. Você vai perder dinheiro. E você já perdeu simplesmente a noção do valor do que você já pagou. Ou do que você comprou. E aí você perdeu a batalha. A batalha contra você mesmo. Porque agora o problema está em você. Não é na moto. E eu não estou falando com propriedade nenhuma como terapeuta. Porque eu, muito pelo contrário, eu sou completamente desajeitado para isso. Eu nem sirvo para isso porque eu não tenho saco. Mas eu, dando essa mensagem para vocês, não mandando ninguém para o inferno, mas dizendo com todo amor e carinho. Usem a moto de vocês. Não vendam. Fiquem com a XRE de vocês. Vocês fizeram um bom negócio. E para os que vão comprar a nova, show de bola. E para os que já compraram o modelo que saiu de linha, 2023, parabéns. Vocês pegaram um bom produto. E está tudo certo. Usem a moto de vocês. Façam valer cada centavo que vocês estão pagando ou vão pagar. Ou já pagaram. Tá bom? Não precisa vender nada não. Vocês vão perder dinheiro. Tá certo? Façam valer. Esquece a depreciação. Esquece a desvalorização. Muita gente vai dizer, ah, você é malucão e tal. Mas eu garanto, você que já comprou, se você tentar vender, você vai perder dinheiro. Então, esse é o momento de você olhar para frente. Esquece que está para trás. Olha para frente. Vai usar a tua moto. Vai fazer valer o dinheiro que você gastou. E eu estou muito preocupado porque tem muita gente que está perdendo o prumo. Porque comprou a nova XRE e agora mudou. As pessoas estão despirocando. Então, busquem ajuda terapêutica. Não tem nada de maluco. Não tem nada de, ah, meu Deus, está me chamando de maluco. Não tem nada a ver disso, tá? As pessoas estão sofrendo com uma parada chamada ansiedade. E isso é muito sério, tá? Isso é um... Não vou dizer que é doença, mas é um problema que está assolando aí um monte de gente nesse momento atual da humanidade, tá? É bem sério. Não tem nada de maluco.